Fala galera do Salvar Aviação, meu nome é Vladimir Antonoff e estou trazendo mais um vlog pra vocês Este, na verdade é um vídeo motivacional pra quem tem dificuldade, tem, sei lá, vontade de desistir De qualquer projeto da sua vida, seja ele na aviação, seja ele qualquer projeto Eu quero deixar um recado pra você, tá? Se você assiste o meu canal e gosta dos meus vídeos, curte e se inscreva se você não é inscrito Porque vai me ajudar demais, beleza? Não queria pedir nada, like pra se inscrever nesse vídeo Mas eu tô num objetivo, num foco e eu tô querendo crescer no YouTube e tudo mais E eu vou lançar a mensagem pra vocês aí agora E espero que vocês gostem, beleza? Então, vamos pro vídeo Bom galera, pra você que assiste meu canal e gosta dos vídeos voando e tudo mais Eu estou sentindo aqui, no fundo do meu coração, que eu vou voltar a voar Tá? Logo menos, talvez até esta semana Se tudo der certo, tá? Daí vai sair videão com fonia Pousando, decolando, catrapando Tomara que não tenha catrapo, né? Mas é isso aí Eu quero deixar uma mensagem aqui Que hoje foi o foco desse vídeo Em relação aos seus sonhos Se você tem um sonho, igual eu havia falado Corre atrás dele Não fica procrastinando não, entendeu? Nessa quarentena aí, cara Aproveita que Em vez de ficar zerando Netflix Vai estudar Proteja também Obviamente, óculos em gel, lava a mão e tudo mais, etc Mas vai estudar Vai correr atrás Não desiste, entendeu? Porque Pode demorar 10 12 anos Pode demorar 3 anos 4 anos Mas um dia dá certo Se você Persistir, né? No seu objetivo Colocar sempre um foco Sempre um objetivo Por exemplo Tal Em maio Eu vou querer Estar com o piloto privado Aí já marca a prova E já corre atrás Começa a estudar Entendeu? Porque Dessa forma Você coloca um objetivo Na sua vida E Marcando a prova, né? Por exemplo E aí Pô A prova tá marcada O que você resta a fazer? Tem que estudar E isso aí te obriga a estudar Entendeu? Não deixa pra estudar Em cima da hora Nem nada E outra coisa Fez a prova Não para de estudar Continua Entrou na aviação Começa a estudar Começa a estudar Não para de estudar Nunca mais Entendeu? Nunca mais Porque A A iluminação tá meio ruim Porque A cada dia Que passa O seu conhecimento Pode prescrever Se você não mantiver Aí Os seus estudos Entendeu? E É isso É um vídeo Mais motivacional Aí Que aí Eu quero trazer Pra vocês Pra que vocês Possam correr Atrás dos seus sonhos De uma maneira Saudável E Sem desistir Nunca E pode ter certeza Que No caso De uma Uma Depressão Depressão não Vamos supor Ah, quero desistir Não quero isso Se você Quiser desistir Porque você não quer Tal coisa A aviação Por exemplo Tudo bem Mas Se você quer desistir Por questão De que tá difícil Não tô conseguindo trabalhar Não tem emprego Pode ter certeza Que Deus Primeiramente Vai estar com você Vai acalmar Acalmar seu coração Se você for cristão E se você não for Também Não tem problema Porque Pode ter certeza Que Recorre A sua família Que a sua família Vai estar Junto com você Nas horas Que você Sempre precisar Então É isso Que Eu quero Deixar Aí Falado Né Pra vocês Esse recado Que Um dia Na vida Tudo vai dar certo Tudo dá certo Eu estou num processo Ainda De dar certo Mas já deu muito certo É Graças a Deus Entendeu Então E eu continuo lutando Continuo batalhando E A minha família Sempre tá comigo E É a coisa mais importante Beleza E Verdadeiros amigos Que são poucos Tá Uma coisa importante Que eu ouvi Falar O Amigo Verdadeiro Não é aquele Que Está com você Na hora difícil Na hora que você Tá na baixa O amigo Verdadeiro É na hora que você É na hora que Você tá lá Bem Bem na fita Top de linha Ganhando Bem Ganhando muito Trabalhando Sendo Sendo feliz Esse amigo Vai estar do seu lado Sem sentir inveja Então Pra mim O amigo Verdadeiro É esse Beleza Então Corre atrás Dos seus sonhos Busque Deus Suas Suas famílias E Os seus amigos Verdadeiros Beleza Nunca desista Dos seus sonhos Tamo junto Vladimir Atanof Trazendo Mais um vlog Pra vocês E até o próximo Valeu Tchau